Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal Matheus Máquinas e Motores Continuação daquele vídeo anterior Tô gravando esse vídeo agora depois da manutenção da roçadeira FR-220 Costal Pra vocês verem agora como que ela tá limpinha Foi feita aí a manutenção geral Pra vocês verem, quem não viu só assistiu o vídeo anterior Aqui foi as peças que foi trocada, tá dentro da sacolinha E é isso galera, vou funcionar pra vocês verem o funcionamento dela aí Xique galera Acelerado aí Mais uma manutenção bem sucedida aí pela oficina Matheus Máquinas e Motores E é isso galera, se tiver gostando do nosso vídeo, dá um like Compartilha aí com a galera, se inscreva no nosso canal E é isso, valeu, Deus abençoe a vida de vocês Matheus Máquinas e Motores, qualidade e confiança é aqui Foi! Tchau! 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 Obrigado.